Depois dessa apresentação, a responsabilidade cada vez é maior, né? Então, acho que você já conhece meu rostinho de outras apresentações, mas falar de 52 anos de história, que é a história da Ikezaki, as mudanças que estão ocorrendo, eu realmente preciso de peso para dividir toda essa responsabilidade. Então, assim, eu participo muito de todos os eventos do e-commerce Brasil e todos os digitais. E aqui o mais importante é que eu acho que eu acho que o mais importante, que eu notei nessas... Eu estava participando aqui, assistindo as palestras, fala muito realmente do nosso... do offline, né? Antigamente se falava digital, digital, e só e-commerce, e-commerce, mas hoje, nas últimas... os eventos que eu participei, realmente focou muito realmente no potencial do offline e como as coisas se cruzam dentro de tudo isso. Fala, eu aponto... Acho que não... Não. Agora foi. Eu só gostaria de contar um pouquinho da minha trajetória, porque é quase um ping-pong, eu brinco. Se o RH de alguma empresa olhar meu currículo, eles não me contratam. Então, todas as contratações que me fizeram até hoje foi direto com o dono, porque, quando eu olho todo esse meu histórico, e talvez vocês vão falar assim, espera aí, mas ela começou em 98, quantos anos ela tem, né? Então, assim, eu comecei com 14 anos trabalhando. Então, quando a gente fala assim, eu trabalhei no varejo, fui para agência, depois fui para varejo, quando eu coloco off, on, off, é o momento que eu peguei a empresa. Então, assim, eu peguei a Ultrafarma no momento que era 100% offline, que tinha lá seu Televendas e que tinha offline no sentido, mas tinha loja e tinha o Televendas, mas precisava fazer a integração e lançar o e-commerce. Fui para uma indústria, então, essa visão, e aí é o tema da nossa palestra, multicanalidade, então, essa visão do todo. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa trajetória, onde fui para a agência, fui para a varejo, fui para a indústria, e tenho uma visão desse mercado de beleza um pouco diferente. E onde as coisas, às vezes, podiam ser melhor e depende de outras frentes. Então, fui para a indústria, depois fui para a Netfarm, que é uma operação que eu comecei, fui a primeira executiva do negócio, onde a gente desenvolveu toda a operação online da empresa. E depois, agora há cinco meses, se é muito recente realmente a minha chegada, assumi a operação de e-commerce da Ikezaki. Dividindo o palco comigo, eu apresento a Patrícia. Boa tarde. Bom, eu iniciei a minha carreira no offline, segui para o online e não saí mais. Então, muita gente diz que o online ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Ou você se acostuma ou você não se acostuma. Eu entrei, gostei e não quero sair. Para mim, o online é sensacional. Eu passei por empresas como Submarino, Netshoes, eu trabalhei na Finac e Electrolux, e hoje eu sou responsável pela área de relacionamento com o cliente na Ikezaki. E aí o tema da nossa palestra é a evolução desse mercado de beleza dentro de uma operação multicanal. Então, quando a Vivi falou muito do histórico, de tudo que a Ikezaki representa, e um dos motivos que me apaixonou a empresa é exatamente isso, pelo multicanal. Vocês vão ver aqui, de uma empresa que era varejo, que depois fez... Tem um pedaço praticamente de tudo, eu não vou falar, deixa eu avançar. Então, assim, nós somos do varejo, mas a gente quer mostrar para vocês uma visão interessante do mercado como um todo. Porque, às vezes, a gente se espelha tanto em grandes executivos lá fora, e a gente tem grandes empreendedores aqui dentro. Então, quando a gente olha o grupo Ikezaki, e olha, como a Vivi comentou aqui, o fundador da Ikezaki tem um histórico lindíssimo de uma mudança de comportamento do mercado de beleza. Então, assim, aí vocês vão falar, mas e o e-commerce? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Aí, assim, essa é a nossa trajetória. Eu quero que até, Pathy, conte um pouco no sentido dessa mudança mesmo. Então, de como que foi, como que o seu Ikezaki construiu tudo isso. Porque, às vezes, a gente fala como Steve Jobs fez isso, ou como grandes executivos fez. Mas tem uma história lindíssima da do seu Ikezaki. É. A história do seu Ikezaki começa com Pai, vou para São Paulo. Eles são famílias de imigrantes japoneses. Vieram para cá na década de 1950 para trabalhar na fazenda de café em Bastos. Seu Ikezaki, seu Irofumi Ikezaki, que é o fundador da Ikezaki, ele trabalhava na lavoura de café e ele ficou muito doente e não podia trabalhar na lavoura. e foi trabalhar no comércio de um amigo japonês do pai dele. Chegando lá, ele gostou. Ele pegou gosto pela negociação, o trato com o cliente, o que o cliente precisa, o que eu posso oferecer de serviço para ele. Então, quando o pai dele comprou uma fazenda no Paraná de Algodão, ele falou, pai, vou para São Paulo, não vou com você. O pai dele, no começo, não entendeu e falou, você vai sozinha, não fala mal o português direito. Isso é a história do seu Ikezaki. Ele conta isso para a gente nos eventos. E aí o pai dele decidiu, então, seguir com toda a família para São Paulo e eles foram morar embaixo de uma tinturaria, porque, na época, tinturaria e pastelaria eram profissões de japoneses imigrantes no Brasil. Eles foram morar embaixo de uma tinturaria e, aos sábados, quando tinha a lavagem de roupas, a água caía em cima da cabeça deles e ele falou, olha, isso para mim eu não quero para a minha família. E aí ele foi buscando, foi trabalhar na tinturaria, conheceu algumas pessoas, começou a observar o que o dono da tinturaria, não lembro o nome agora, mas o que ele fazia. E ele começou a perceber que ele tinha muita oportunidade ali. E ele acabou comprando, a família dele juntou dinheiro durante um ano, comprou a tinturaria, se endividaram e compraram maquinário moderno para a época. E eles compraram a tinturaria, foram lá e eles sempre inovando. E o que ele percebeu? Que tinham outras tinturarias que precisavam de produtos químicos para poder lavar as roupas das pessoas. Ele foi lá e vendeu. Vou comprar e vou fazer o produto químico para poder vender. Então, ele colocou um anúncio no jornal, porque ele precisava colocar três vendedores para vender o produto químico dele. O anúncio no jornal foi num dia, no outro dia apareceram 16 pessoas. Todas precisaram de emprego. Ele só tinha três vagas. Ele contratou as 16. O que aquelas pessoas iam fazer ou como ele ia pagar aquelas pessoas, ele não sabia. No dia seguinte apareceram mais 15 pessoas. Ele contratou as 15. No fim, ele tinha 30 vendedores. O que fazer com 30 vendedores? Ele começou a colocar vendedor em todo lugar para vender o produto químico. E deu muito certo. Tanto que ele vendeu a tinturaria por um valor muito acima do que ele queria. O cara chegou, falou, eu quero, vou pagar. Ele vendeu. E aí ele começou... Quando ele estava na tinturaria, ele começou a observar que as mulheres e as filhas dos tintureiros estavam abrindo salões de beleza. Em São Paulo, não tinha uma loja que desse solução para aquele cabeleireiro. O que ele fez? Ele comprou a Ikezaki e colocou na frente da Ikezaki. Supermercado da beleza. E no letreiro ele colocou assim, Max Factor. É a marca de um... Sou resfriada. Era a marca de uma maquiagem da época muito forte, como Revlon, Boticário, Mary Kay, enfim, para chamar a clientela. E ele começou a perceber que faltava educação técnica para o profissional daquela época. E ele começou a fazer parceria com as indústrias para trazer a educação técnica que hoje tem em todas as lojas, a educação técnica para o profissional. Então, a capacitação. Ele não dá o curso, mas ele atualizava o profissional. E, junto com a indústria também, ele começou a trazer promotoras para a loja. Tanto para o profissional quanto para o cliente final. Pathy, o que é interessante até de focar é que esse modelo de supermercado, que é o que você comentou, porque não existia. Isso que você vê hoje, que você vai em uma boticária, qualquer um que você vai, pega o produto e a exposição, isso não existia no Brasil. Então, foi uma coisa de deixar livre para que as pessoas escolham ter promotora surgiu dentro de todo o histórico da Ikezaki. Foi, de certa forma, uma invenção de época e quebrando um paradigma do negócio. E que deu muito certo. Então, naquela época, ele conta que as lojas de beleza tinham os produtos para dentro do balcão. Então, isso foi muito inovador. E não demorou muito para que a Ikezaki fosse ponto de encontro daqueles profissionais. E aí, ele foi sempre inovando. E ele teve uma ideia. Em 1977, na novela Locomotivas... Ninguém conhece essa novela. Ninguém aqui... Não, eu vi no YouTube. Eu li no livro. Tinha a abertura de um salão de beleza. Se vocês forem procurar no YouTube, a abertura da novela Locomotivas era um salão de beleza. Todos os móveis eram de Ikezaki. Então, foi onde ele começou a perceber que ele precisava não ser só mais um vendedor de cosméticos. Ele precisava ter a solução completa para o profissional da beleza. Então, ele criou a Ikezaki Design. E onde a gente tem até hoje a design, tem a fabricação própria, a importação de alguns produtos. Ele começou a ver que, nos salões de beleza, ele é muito empreendedor, gente. Ele tem 88 anos, mas ele é muito visionário. Ele começou a ver nos salões de beleza que as mulheres ficavam horas naquele secador de cabelo da nossa avó para ter o resultado que ele queria, com o Bob e tal. E, da cabeça dele, ele pegou e falou assim, investiu o dinheiro e falou que ia fabricar um secador, que era o Caracol. E assim surgiu a TAIF. Só que a TAIF não deu muito certo, porque era muito dinheiro, ele ficou endividado, enfim. Ele pagou as dívidas e falou que ia deixar isso para uma outra vez. E ele retomou, em 1988, a TAIF. A TAIF vem de tufe, do japonês, que é tufão. E ele criou a TAIF. E aí ele não parou. Então, ele percebeu, de novo, que ele precisava atender os pequenos comércios. Então, farmácias, bazares, mercados menores. Ele criou a EBC, que é o atacadista da Ikezaki, que hoje tem mais de 7 mil metros quadrados, está na Marginal Tietê, só tem ela e vende para todo o Brasil. E aí ele falou, bom, eu tenho secador, eu tenho distribuidora, eu tenho móveis, eu tenho uma loja que vende produtos, me falta acessório. Escova, pente, tesoura. E ele criou a ProArte, que hoje é TAIF ProArte, é uma empresa só. E aí, não sei quantas pessoas lembram, lembro quando eu era criança, minha mãe falando que ia para a Cosmo Prof, que era uma feira de beleza, que é tão cheia quanto a Hair Brasil. E ele falou, não gostei, eles estão olhando apenas o negócio, apenas o dinheiro, a rentabilidade. eu quero capacitar o profissional. E aí, com 300 expositores e um pavilhão, há 12 anos atrás, ele fez a TAIF. Nós tivemos a TAIF, perdão, a TAIF, a Beauty Fair. A semana passada, nós tivemos de segunda, de sábado a terça-feira, a Feira da Beleza Beauty Fair, lá no Exposso Internorte. Passaram mais de 150 mil pessoas lá, tantos profissionais e representantes. Hoje, o Exposso Internorte todo é da Beauty Fair. Na Beauty Fair, nós temos os expositores, que nem sempre são parceiros diretos da Ikezaki. Tem muitos que não são parceiros diretos, expõem lá. e também temos vários shows e vários cursos de preparação para o profissional. Foi um sucesso a feira. A gente trabalhou bastante. E, não parando por aí, o que ele fez? Ele tem a Viva Beleza, que é uma revista de beleza. Então, é tudo do grupo. TAIF, Beauty Fair, Ikezaki Design, EBC, ProArte, Viva Beleza, é do grupo. O que é interessante, isso é uma visão do grupo, mas é tudo avulso. Então, quando a gente fala da Beauty Fair, a ideia da feira é realmente levar para o profissional... Pouquíssimas pessoas sabem que pertence ao grupo. Porque a ideia realmente é fomentar e ajudar esse mercado de beleza. Talvez, se eu perguntar para as mulheres aqui quem conhece Ikezaki, provavelmente a grande massa vai dizer que sim. Mas, se os homens ou qualquer um aqui perguntar para o profissional de beleza se conhece Ikezaki, todos vão dizer que sim. Porque os profissionais de beleza têm como ponto de encontro. Nós temos oito lojas, sendo que uma delas, que até o que a Vivi comentou da Liberdade, realmente é um ponto de encontro. Toda segunda-feira, os profissionais vão para comprar os seus produtos. E o que é mais interessante? Que, quando a gente olha, o profissional às vezes nem sabe que a gente tem as outras sete lojas. Ele está tão focado onde o ponto de encontro dele é ali na Liberdade que realmente é o grande ponto de tudo isso. Então, uma coisa que é muito importante, uma coisa que hoje é normal, vocês acessam qualquer site, como Mercado Livre, Beleza na Web, qualquer um que seja, hoje a gente vende esses produtos de uso profissional, eles estão, de certa forma, abertos. Então, qualquer um pode comprar. Mas, no passado, não era. Então, a indústria, o que ela fazia? Você era profissional de beleza, você tinha que comprar direto com ela, mas você não tinha volume, você não conseguia comprar. Então, a grande força da Ikezaki foi eu vou criar um modelo de negócio, vende para mim, que eu vou fazer toda a restrição possível para que só o profissional de beleza compre. Então, foi uma coisa inovadora também para a indústria, porque a indústria estava focada só no profissional, e, infelizmente, o profissional não tinha todo esse capital para adquirir todos esses produtos. Educação técnica reforça, porque, realmente, eu acho que é uma coisa fantástica dentro de tudo o que a gente tem. E aí, dentro de tudo isso, multicanalidade, tudo isso que a gente comentou, onde entra? Então, mais de 50 anos de história e um e-commerce que surgiu agora, em 2015. Vocês viram no meu currículo, então, praticamente, tive essas movimentações de empresa on-off, on-off. Eu estou na operação há cinco meses, e, nesses cinco meses, a ideia era olhar para dentro do que a gente tem e como a gente ganha velocidade dentro do digital. Eu vi uns dados do Sebrae recente, que, nesses últimos dois anos, o comércio eletrônico de beleza foi o que mais cresceu. Então, eu sei que todo mundo é a bola da vez, e todo mundo fala, vou abrir um e-commerce de beleza, vai dar lucro, enfim, mas a gente sabe que nem sempre, dentro de uma operação, é tão simples assim. Então, o que nós fizemos nesses últimos meses? A gente fez uma grande reformulação do site. Então, a gente lançou o site há um ano, que a gente acreditava que estava ideal o mercado, mas a velocidade das coisas são muito grandes, e, nesse mercado de beleza, é muito forte. Então, quando vocês também vão buscar no YouTube, e até vi uns dados recentes do Google, que falou que o Google, que tem mais de conteúdo sobre beleza, passa qualquer coisa relacionada a futebol, qualquer coisa no YouTube. Então, a beleza é muito forte, através de blogueira, através de profissionais, enfim, então a gente precisava dar um boom e começar a correr com isso. Então, nesses últimos cinco meses, o que nós fizemos? Então, a gente começou a fazer um trabalho muito forte, CRM, para entender esses profissionais dentro do nosso negócio. Iniciamos um trabalho que agora é muito comum, que a gente vê grandes marcas, West Wing, enfim, trabalhando, que é realmente trabalhar com o conteúdo, e não ser só preço e produto. Então, é uma forma agora de como a gente leva conteúdo especializado para uma pessoa que está querendo saber mais sobre o produto. O nosso mercado parece, às vezes, quando a gente fala que o YouTube tem muito conteúdo, mas, quando a gente olha para a indústria do nosso segmento, é muito complexa. Eles fazem lindíssimas campanhas que tem a Gisele Binsch fazendo comercial de televisão, só que, quando você olha na ponta, que é um site, ou na ponta de gôndola, na loja física, eles acabam esquecendo. Então, assim, a gente sempre tem que correr atrás para que a gente esteja atualizado. Então, a gente precisava ter velocidade. E, dentro de tudo isso, um time dedicado mesmo para orientar o varejista, a indústria. E uma coisa que quem me conhece sabe, eu sempre falo assim, faça comigo, faça com a Onofre, faça com a Raia, na época que eu era de farmácia, mas faça. E é uma coisa que eu sempre falo, indústria, vamos se movimentar, vamos ajudar, realmente, o e-commerce a alimentar essa informação. Porque, quando a gente olha a taxa de conversão no nosso site, é assustador, porque você olha que o consumidor está no site, depois ele vai para o outro canal, depois ele volta para dentro do site, porque é muito pobre as informações. Então, essa construção de conteúdo e essa multicanalidade, que é o que eu falo para as agências e para a indústria pensar, é o que é importante e que, infelizmente, não ocorre. E aí, quando a gente fala do atendimento, com a entrada do e-commerce, a Pathy, ela teve que mudar. A gente falou aqui, teve uma palestra anterior que falou assim, mas é centralizado? E aí, no outro evento que eu tive a oportunidade, a pessoa falou assim, vocês não pensam de cada loja atender? Cada gerente das oito lojas, todo mundo vai atender a sua? No início da operação Ikezaki, foi assim. Só que, como a gente vai entender o consumidor se cada um gerente, cada gerente, está se falando de comunicação? Então, essa unificação do canal de atendimento foi uma grande mudança e foi a entrada da Patrícia dentro da operação para falar de uma maneira única para os nossos consumidores e trazer isso de forma ajustada, nas mídias. Quando eu entrei na Ikezaki, em 2014, não existia central de atendimento, cada loja fazia o seu atendimento. Então, existia muita reclamação. O maior fantasma e o maior medo das empresas é o reclame aqui. Então, o reclame aqui da Ikezaki, ele estava com o índice geral como não recomendado. Quando eu fui olhar para ver o que estava acontecendo, por que as avaliações, porque tinha muita coisa respondida e não tinha nada e a avaliação era ruim. Eu comecei a ler, eu li todas as reclamações da Ikezaki e eu vi que precisava de uma pitada de atendimento humano. Então, muita gente fala hoje, ah, atendimento humano? Não, eu tenho um script. Na verdade, cada cliente é único e se você não trata ele dessa maneira, você nunca vai fidelizar seu cliente. A gente começou a tratar o cliente de forma diferente. Então, no início, eu ligava para todos os clientes para entender o que aconteceu e passei para a área de desenvolvimento o que a gente precisava melhorar. E não tem segredo, não é? O que a gente precisava melhorar era o atendimento, como a gente atendia. Hoje, todas as reclamações, tanto de loja, Kezak Design, eu atendo reclamação de Taif, de ProArte, quem conhece vem direto para o atendimento da Kezak. E você tem que atender o cliente como único. A gente tem um time que vê chat, e-mail, telefone, mas também vê Facebook, Instagram, YouTube, reclame aqui. A gente tem que estar onde o cliente está. Onde o cliente está, a gente precisa estar lá. A gente não pode ignorar um cliente, uma reclamação. Se a gente ignora um cliente, a gente está ignorando uma venda, a gente está ignorando uma fidelização de um cliente. Então, você precisa estar onde ele está. Quando eu entrei na Kezak, houve também quebra de paradigma, porque as lojas não queriam reportar reclamação para a central de relacionamento. Com o tempo, a gente vai provando que é melhor que o cliente entre em contato com a sua empresa do que ele vai reclamar na mídia social. Então, hoje, a loja, as oito hiperlojas da Kezak, a Kezak Design, enfim, eles mesmos indicam, olha, você quer reclamar? Liga na central de atendimento. Olha, não posso te ajudar aqui, mas, olha, liga lá. Então, nós usamos um CRM e todas as reclamações, seja chat, e-mail, telefone, de onde vier, do reclame aqui, do e-mail de um colaborador que recebe. Ele é registrado nessa central de atendimento e ele é direcionado para as lojas. A loja não tem acesso mesmo até por causa da mobilidade que eles têm. Então, assim, as lojas de Kezak, elas têm 7 mil metros quadrados, mais de 20 mil produtos, e, assim, o espaço é para vender, está lá, para a experimentação dos produtos. Então, chega via e-mail para essas pessoas e eles reportam essa resposta para a gente. Mas, todo o contato é feito pela loja. Então, se tem alguma outra coisa que a gente não... que a gente viu que está um pouco pesado, um mau atendimento, a gente realmente liga, finaliza, antes de fechar a reclamação com o cliente. E eu acho que o mais importante é essa questão da parte humana. Isso é uma coisa que tem no DNA da Ikezak. A Vivi esteve lá junto com o Pedro, lá da ClearSale. E, assim, todos os nossos eventos, praticamente, os executivos vão receber a indústria. Então, é uma coisa muito próxima. E, quando a gente olhava... Porque, assim, no mercado, o que tem mais de ferramenta de script é que tem muita coisa no mercado. Então, tudo que vier, você acaba comprando. E, na verdade, às vezes, é só um bom atendimento. Teve uma palestra do E-Commerce Brasil, que eu não tive a oportunidade de assistir, mas vi pelo vídeo, do CEO lá da Ricardo Eletro. E aí ele fala assim, vendedor bom para mim é aquele que põe a mão no pé do pessoal que vende sapato, que põe a mão no pé do cliente. E eu acho que a Ikezak, nesse sentido, é bem interessante. Tem um vídeo aqui, não sei se dá para... Só que vou passar um pedaço. Essas aqui são as nossas promotoras. E, se vocês notarem, cada uma representa alguma marca. Tem momentos aqui no vídeo que ela vai e, assim, ah, o seu cabelo é crespo, tal, olha, esse produto. Então, essa interação humana, que seja por central de atendimento, que seja no... Que seja na ponta de loja, ela é muito importante. Vitamina Eros, a gente chama de vitamina Eros, a gente chama de vitamina Eros. Então, o que tem, né? Vitamina Eros, o que é da... O cara quer olhar? Olha, o cabelo da senhora é escrito aqui, é... É assim, o vídeo é um pouquinho longo, mas mostra exatamente essa interação com o consumidor. E, assim, dessas grandes mudanças, o que a gente fez? Como fez toda a operação de e-commerce nesses últimos... Quando eu falo nos últimos meses, é praticamente assim. A minha entrada foi para a gente ganhar velocidade no sentido de oportunidades. Então, coisas que, de certa forma, que para a farmácia é muito comum e que eu tenho um histórico de farma, e até esses dias o cara brincou comigo e falou assim, você aposta que tem remédio na bolsa? Eu tenho. Porque praticamente 12 anos trabalhando em farmácia, tudo que vocês imaginarem, eu tenho. No final, se alguém tiver com dor de cabeça, me procure. Então, assim, quando você olha as mudanças de tudo, farmácia é muito rápido. Então, perfumaria também tem que ser. Porque se o profissional de beleza está lá com a sua cliente, lá na cadeira, enfim, ele precisa do produto. Então, nesses últimos meses, o que nós fizemos? Nós fomos a primeira perfumaria a colocar entrega em 24 horas, na grande São Paulo. E a mudança também, se vocês notarem em uma das imagens que passou, os produtos de litro, eles ganharam o mercado. Então, as pessoas não compram mais 250 ml de shampoo. Então, as pessoas, o que elas compram? Grandes litros. Às vezes, nem usa. Vira até teia de aranha lá no banheiro, mas elas compram. Então, como que a gente vai fazer isso? Não é viável para o consumidor. E a gente colocou também taxa única de entrega. Aí o pessoal fala assim, ah, então, a Ikezac está arcando com tudo isso? Não, a gente só achou realmente uma boa empresa que conseguiu entender nosso negócio e fez algo diferenciado para que a gente conseguisse entregar com essa qualidade. Uma coisa que, de certa forma, para o nosso negócio era meio ignorada, não é ignorada, porque existe um respeito muito grande com o profissional de beleza. E, quando a gente fala de blogueiras influenciadoras hoje, cria até uma coisa, falando assim, poxa, como que a gente vai... Sei lá, o profissional estudou, investiu na carreira e tal e a blogueira está aí falando alguma coisa. E aí existe um preconceito. Eu nunca tive isso, e falo isso para as minhas meninas, que são praticamente 150 blogueiras que hoje me conhecem, que eu falo para elas assim, quando eu vejo um plano de marketing que não conta blogueiras, eu falo que tem alguma coisa errada, porque existe um potencial, existe uma oportunidade. E, dentro disso, o que a gente fez com essas meninas? Para que elas não falem que tem que usar mãezena com leite no cabelo, ou qualquer coisa nesse sentido, que é o que, às vezes, a gente vê vídeos, a gente está também fazendo esse trabalho de educação técnica. Então, pegando essas meninas, trazendo as marcas e falando. Então, ensina essa menina a fazer um bom trabalho para que ela, dentro do canal, tenha conteúdo e tenha informação. Então, praticamente assim, a gente fez três eventos, sendo que, no primeiro evento, a gente teve a oportunidade de contar com grandes nomes do mercado de beleza. na Beauty Fair desse ano, foi a primeira aparição da Ikezaki digital, porque a gente brinca digital no sentido assim, quando a gente vem em uma empresa que é offline, o departamento de e-commerce, de certa forma, ele é um pouquinho afastado do todo. Então, você precisa fazer um movimento para todo mundo começar a te enxergar. Então, eu acho que, depois de tudo isso, quem esteve lá sabe o movimento que a gente fez, não é, Wilson? Então, assim, o que nós fizemos? Nós fizemos um espaço digital dentro da Beauty Fair, a segunda maior feira de beleza. E é interessante falar que ela só perde para a feira da Itália, sendo que a feira da Itália, ela tem uma extensão que atende atacado. Então, se você olhasse puramente um negócio, ela realmente é a maior feira praticamente do mundo. Então, dentro desse espaço digital, inicialmente, a ideia era, vocês estão vendo esses puffs aí, era receber as blogueiras sentadinhas aí, fazer uma palestra e tal, mas não aconteceu. Por quê? Foram mais de 1.500 blogueiras que passaram por dentro do nosso espaço durante os quatro dias de feira. Se vocês notarem que tanto eu quanto a Patrícia estamos fanhas, é de tanto carregar coisa de um lado para o outro para tentar achar o melhor modelo de negócio para atender essas meninas. E o que foi interessante? Dentro desse espaço, a gente tinha inúmeras interações. A gente fez uma parceria muito forte com a Revista Caras. Então, a Revista Caras fez a cobertura 100% de tudo o que aconteceu dentro do espaço. A gente teve a oportunidade de levar blogueiras, teve a oportunidade de levar celebridades e o mais assustador, porque quando eu fui contratar o segurança, eu fui falar com o pessoal do time que nos atendia, e eles falaram assim, mas na hora que for a Anitta, você quer quanto segurança? Aí eu falei, não, põe um. Na hora que for a Monika Fradi, quanto você quer de segurança? Põe mais um. E quando for blogueira, eu falei assim, me coloca uns 20. Porque é isso. Para vocês terem uma ideia, no sábado e no domingo que a gente recebeu, essas meninas viram um mar de gente. Tirando uma outra interação que nós fizemos, até que o pessoal da Viewit, lá que foi um robô de quase 3 metros de altura que dominou o pavilhão. Mas, fora isso, as blogueiras realmente lá têm um poder. E, felizmente, assim, felizmente não, felizmente, a gente tem que olhar com outros olhos. E aí fica, e vou encerrar com o vídeo, dizendo assim, que é um convite mesmo. Nesse momento de crise, o que a gente está vivendo? Uma mudança. A gente tem que mudar. A gente tem que fazer essa multicanalidade que é o que a gente está falando, é fazer coisas diferentes. Então, grandes agências, espero que tenha bastante aqui, às vezes, como eu falei, ela está muito focada na grande, na mídia TV ou uma ação no Facebook que é linda, porém, quando você olha o site do varejista, ele está abandonado. Então, aquele produto, às vezes, o lançamento que eles estão fazendo ali, dentro do e-commerce, não tem mais na loja física, tem. Então, a multicanalidade é desde o atendimento, desde tudo que a gente falou aqui, mas também começa dentro de uma mudança. Como que as agências, com esse momento de crise, começam a olhar para dentro do varejista e enxergar a oportunidade? Às vezes, é mais fácil fazer uma coisa super legal com a gente dentro do varejo do que fazer imobiliário urbano ali, pegando a rodovia inteira. Então, algumas coisas que é o que a gente precisa fazer. Pouquíssimas empresas do meu segmento têm pessoas que são responsáveis por e-commerce. Então, dá para contar no dedo e todas as que eu conheço são queridíssimas porque praticamente começou a carreira junto comigo. Então, mas quantas que deveriam ter? Às vezes, você tem lá no offline inúmeras promotoras cuidando de tudo, mas dentro do online. E aí é onde a gente ganha velocidade, é onde o digital começa a ser relevante e as grandes marcas começam. Então, esse é o nosso movimento. Quando vocês viram lá ter uma equipe dedicada para a indústria, é para indicar, falar assim, olha, faz um belo conteúdo. O conteúdo que você tem no site, coloca esse conteúdo para ajudar o consumidor dentro do e-commerce. Mas não faça só comigo, faça com os demais também, porque todo mundo precisa. Na verdade, o que a gente faz hoje é começar a criar. A gente cria, porque pega um pouco dali, um pouco daqui para tentar fazer um frankstein que coloca lá. E, às vezes, não está falando a linguagem da marca e perde esse valor. Então, essa é a minha mensagem tanto para agências e para a indústria. Bom, é mais ou menos isso. Quando eu falo da multicanalidade, eu acho que é pensar no todo também. A gente fala do atendimento, fala da operação, fala do e-commerce, como tudo. E acho que a história da Ikezaki é bem inovadora nesse sentido, porque mostra realmente essa mudança de tendências e oportunidades. Bom, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Legenda Adriana Zanotto